Esse é o modelo e ator Mário Rodrigues, de 36 anos de idade, nascido em 20 de agosto de 1985, em Montecler, Califórnia. Embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, ele é filho de uma mãe mexicana e de um pai porto-riquenho. E ele também tem mais dois irmãos. Quando Mário era jovem, ele tentou ser jogador de futebol. Mas o amor pela moda e pela modelagem falou mais alto. Mário atualmente tem mais de um milhão de seguidores. Essa foto que vocês estão vendo agora é do ano de 2017 de um desfile que ele participou. Quando ele estava fazendo trabalho de modelo para uma famosa grife americana. Realmente foi a melhor escolha que ele fez para sua vida. De ter largado o futebol para ser um modelo e ator. Agora deixem suas opiniões aqui sobre o Mário Rodrigues. Não esqueçam do seu like que é muito importante. E até logo.